O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. É um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. Olá, amigos. Mais uma vez o programa Em Ação, a Voz do Pornado TV está visitando aqui o seu parceiro RB Materiais de Construções, que mais uma vez também tem um show de ofertas para vocês. Do meu lado é a Priscila. Priscila, fala para a gente aí quais as ofertas que o RB tem para os seus clientes e amigos. As nossas ofertas da semana hoje, a gente está com pisos e revestimentos. A partir de R$ 19,90, temos aqui os revestimentos e pisos para a área externa, saindo a R$ 19,90. E aqui a gente tem todos esses modelinhos saindo a R$ 22,99. A gente tem a opção de piso retificado, temos a opção de piso imitando gesso, temos a opção de piso branco, são pisos que a gente utiliza na nossa casa, no nosso dia a dia. Você falava também que tem promoção de vasos, promoção de pias, né? Fala para a gente primeiro vaso, pia, fala para a gente aí. Nós temos o vaso acoplado, que ele está saindo a R$ 299,00. Esse preço especial é só para cor branca. Temos também gabinetes com tamanho de 41 centímetros, que seria mais ou menos esse modelinho aqui. Saindo a R$ 184,90, acompanha o espelheiro. Temos também massa PVA, R$ 27,90, barrica de 20 quilos. Temos tinta, saindo a R$ 139,90, 18 litros, tinta acrílica, com excelente rendimento. Então, gente, corre para cá, venha aqui ver, a gente vai atender você da melhor forma possível, tá? Priscila, para finalizar aqui, fala para a gente, telefone e endereço da RB Materiais de Constituição. Nós estamos localizados aqui atrás da Prefeitura, na Rua Lopes Trovão, número 11, centro. E o nosso telefone é o 2521-1849, nosso WhatsApp é o 99727-7435. Beleza, precisou de material de construção? Corre para cá, RV Materiais de Constituição. Super Frango, o melhor frango assado de Teresópolis, agora em Nova Friburgo. No nosso açougue, você encontra o que há de melhor em carnes bovinas e suínas, preparadas do jeito que você gosta, com preço imperdível. Também temperamos a sua carne para o churrasco. Trabalhamos também com frango assado todos os dias, com o melhor preço da cidade. Aos finais de semana, temos salpicão e maionese. Aceitamos cartão de crédito, débito, Sodexo Alimentação e Alelo Alimentação. Além de vale e refeição, dividimos as suas compras acima de R$ 100,00 em duas vezes sem juros. Super Frango, ao lado do supermercado Cavalo Preto. Avenida Euterpe Friburguense, número 30, no centro. Diz que entregas 22, 25, 23, 22, 32 ou 21, 9, 66, 74, 48, 96, Super Frango. Quer dar uma educação de qualidade para seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Desde pequenininha, eu adorei essa escola. Crescer, eu amo você. Com aulas diferenciadas agora com o material e plataforma AZ, o mais sofisticado ecossistema para a transformação digital da escola. Uma proposta inovadora, que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas, estímulo à criatividade e ao desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico. O ensino, você não só aprende, você aprende brincando e isso é muito legal. Turmas do maternal ao nono ano do ensino fundamental. Venha nos conhecer, ligue e agende uma visita. 25, 23, 31, 72. Siga o Crescer nas redes sociais e saiba mais sobre a escola e a plataforma AZ. Crescer, educação que transforma vidas. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. Música Bem amigos, o programa em ação avalado pelo nosso TV nessa oportunidade. Vai estar visitando o bairro do Cordoeira mais uma vez e falando dos seus problemas a pedido dos moradores. E vamos iniciar o programa mostrando um problema aqui no Muro Cemitério. Segundo informações, aconteceu um acidente com o carro da prefeitura. O carro, não sei por que motivo, foi caminhão, pelo jeito foi um caminhão, bateu aqui. Isso já está aqui uns 15 ou 20 dias. Eu não sei se o pessoal se omitiu, não reportou isso aí lá para o pessoal da prefeitura. O carro é que está isso aqui, isso aqui pode cair a qualquer momento em cima da pessoa, pode machucar, não sei se com gravidade ou não, acredito que devido, mas pode machucar. E a gente pede ao secretário de serviços públicos, o responsável pelo cemitério, que providencie o mais rápido possível o reparo. Porque isso a qualquer momento pode cair e cair em cima de alguém. A gente vai dizer aqui que vai ser uma tragédia, que vai matar, mas pode machucar e machucar bem. E vocês perceberam por aqui, o muro está todo rachado. Está todo rachado. E a gente solicita aí as providências ao secretário de obras, ao secretário de serviços públicos encarregado do cemitério, São João Batista. Para que providencie o reparo, que segundo quem viu, foi, aconteceu com um carro da própria prefeitura de Nofre Bogo. Eu não sei se foi um carro pequeno ou um caminhão, mas pelo estrago no muro, só pode ter sido o caminhão. Então iniciamos aqui com o muro do cemitério. E agora vamos mostrar as ruas do bairro, onde os moradores pedem ao governo municipal, que providencie aqui o reparo das ruas, que estão cheios de buracos. Então, venha comigo e vamos mostrar os problemas nas ruas também do bairro Cordeiro. Venha comigo. Renato, nós estamos aqui na Teófilo Marra. Já fizemos vários pedidos ao governo municipal. Os moradores já fizeram. E aqui está precário, uma buracada danada. E mais uma vez nós vamos fazer um pedido, né, para ver se sensibiliza esse nosso governante para vir aqui no bairro Cordeiro. Não só aqui na rua Tófilo Marra, mas em todo o bairro. Isso. E dá uma geral aqui porque realmente está precário, não é isso? Isso que acontece. Eu mesmo já tirei foto, botei no Friburgo Notícias, já enviei para o vice-prefeito, eu já enviei para alguns vereadores e ninguém, parece aqui, só fala que vai asfaltar o Cordeiro. Dependendo de asfaltar o Cordeiro ou não, podia vir tapar o buraco, né, porque aqui mora idosos, outra coisa. Vai bater no carro de cliente encostado aqui na beira da rua e ninguém resolve nada. Os vereadores só aparecem na época da eleição, que é verdade, que nem um vereador vem fazer uma ronda aqui no bairro Cordeiro. Eles só vão e beneficiam eles, isso é pura verdade. Então a gente pede carecidamente e o governo municipal dê um apoio, pelo menos um tapa-buraco aqui na Tófilo Marra, não só aqui, quanto nas outras ruas aqui, que eles fizeram na subida da Vila Guarani e aqui no trilho, na Chico Mendes. Mas, entendeu? Fora isso, nada, eu ainda fui lá e pedi os rapazes que podiam tapar o buraco aqui para quebrar um galho, ninguém apareceu. Então a gente pede mais uma vez ao governo municipal que dê esse apoio aqui para a gente aqui no Cordeiro. Obrigado, um bom dia. Senhora, você falou uma coisa interessante, nós temos hoje na Câmara 21 vereadores. E, sinceramente, já vai para o terceiro ano e a gente é daqui e está sempre circulando no barro. Eu nunca vi dos 21 vereadores, um deles por aqui. Não vem, não. Eu estou falando onde tem problemas. Se eles vão em outros lugares, eu não sei. Passando pela rua, para chegar, botar... Eles só aparecem quando o serviço está pronto para tirar foto. A realidade é essa. Eu respeito todos os vereadores lá dentro, conheço muitos, tenho um carinho com alguns lá dentro, entendeu? Mas eles só aparecem para abraçar o outro, para tirar foto quando o serviço está pronto. Porque eu vejo vários barras aí, asfalto pronto, fazendo visita, que eles abraçam, tiram foto. No Cordeiro não vem ninguém. Mas é aquilo, 2024 está aí, eles vão vir. Vai ser a hora que a gente vai pegar e vai se reunir e não apoiar ninguém. Eles não aparecem no bairro, então não tem voto. É só a comunidade fazer isso. A gente tem que tentar fazer um vereador do bairro para poder ver se ajuda. Porque eles ficam no bairro só que favorece eles. Isso é verdade. Você vê, Rigrandina tem um que faz. Aí Campo do Coelho tem um que faz. Tu vai em vários lugares aí, você tem um representante do seu bairro que está ali. O vereador é do bairro, então o bairro fica bonitinho, né? Olaria, tudo, e aí vai. E o Cordeiro é abandonado. E é centro, né? É bom, Renato, que a gente vai colocando na cabeça da população, dos moradores aqui do bairro Cordeiro, a importância que tem de ter um representante na Câmara. Porque aí fica muito mais fácil de conseguir as coisas, né? E hoje nós temos na Câmara lá 21 engenheiros de obras prontas, né? Quando as coisas estão prontas. 21 não, vou dizer 16. E 5 são oposição. E outra coisa. Só aparece quando as coisas estão prontas. Vai tirar foto, vai falar. É eu que pedi, eu que mandei. E outra coisa, eu sou grato ao Serginho, que quando eu vi esse prefeito, tem um respeito muito grande. Me ajudou aí a respeito da iluminação, que estava muito perigoso. E ele falou que daqui a um mês e pouco, mais ou menos, que vai ter um asfalto aqui no Cordoeira, né? Que vai fazer esse serviço todo. Tomara, Deus que saia. Mas pelo menos, que venha alguém tapar esses buracos, que dá uma cobertura aqui. A gente tem um mercado aqui na esquina aqui, que tem uma buracada aqui. Tem uns vizinhos. Então é isso aí, fica meu apelo, entendeu? Mas vamos ver. Agradeço ao Serginho pelo... A gente está sabendo aí que vai ter um asfalto no Cordoeira. Mas vamos pedir para tapar esse buraco aí para melhorar um pouco. Está muito perigoso, está afundando a rua. É verdade. E quando vier o asfalto, a gente vem aqui, você pode chamar o Serginho, vem no programa, falar com a gente. Porque o nosso programa, Renato, a gente mostra os problemas. Mas quando eles são resolvidos, a gente também tem a humildade de mostrar o problema resolvido e agradecer. Obrigado, Renato. Obrigado a vocês todos aí também. Agradeço a população aqui, porque eu vim aqui amando a população também, de vocês aqui. Porque eles estão sempre reclamando, mas ficam com vergonha de botar a cara. E eu acho que aqui não é confusão, não é nada. A gente está pedindo um favor, que é obrigação da prefeitura também, né? Porque a gente paga o imposto, então é uma obrigação. Tá bom? Um bom dia para vocês aí. Espero o retorno aí da prefeitura. E vamos aguardar que o problema seja resolvido. E com certeza resolvendo, a gente volta e mostra o problema resolvido. Programa em ação. A Voz do Programa TV visitando o bairro Cordoeira. E, gente, Rua Elisa Ventura. Onde nós estamos aqui é um sonho dos moradores, dos motoristas, que pelo menos uma parte dessa rua seja asfaltada. O que acontece aqui? Pessoas idosas caindo. Eu, por exemplo, já levei três tombos aqui. Três. Foi um não. Foi um três. E a gente vai solicitar ao governo municipal que realize esse sonho dos moradores aqui da área. Que é colocar, se não pudesse faltar a rua toda, pelo menos essa parte mais íngreme, onde acontece acidente, carro batendo, caminhão batendo, pessoas caindo. Ao meu lado do Luiz. Luiz, o sonho dos moradores aqui é ver se uma parte aqui é asfaltada, não é isso? É, porque é complicado. Aí foi a rua desnivelada, a rua totalmente desnivelada, esburacada. E quando chove, pior ainda. Então, se você vier aqui, se quiser acompanhar, até ali ver o porte que está ali, todo arranhado, de que o carro bate, o caminhão já bateu, é só filmar. Só olhar como é que a rua está. É impossível aqui transitar nessa rua. É porque o chove é tão pior ainda. Também devido à irregularidade, os carros batem o fundo e vai espalhando o óleo. Eu, por exemplo, as três vezes que eu escorreguei aqui foi em óleo, né, que estava em paralelo, algumas vezes chovendo, e você não vê. Eu pisei e fui embora. Duas vezes eu caí. Uma eu consegui me equilibrar, mas duas eu caí. Sorte que eu não quebrei perna, não quebrei braço, não quebrei nada. Mas fiquei uns 15 dias todo dolorido. Mas Luiz, faz o pedido aí aos nossos governantes para realizar esse sonho dos moradores aqui da Rua Elisa Ventura e asfaltar principalmente essa parte mais íngreme. Eu só peço para os governantes responsáveis aqui pela obra, pela rua, dê uma atenção aqui para a Elisa Ventura. Veja aí, a rua é íngreme, a rua é complicada de descer. Tem pessoas idosas aqui que já caíram, pessoas, uma vizinha aqui em frente é deficiente, caiu também, até falar com o Cezinho aqui, só mesmo é pedir mesmo por uma atenção aqui que possam ajudar a gente aí. É nosso sonho. Luiz, obrigado aí. Vamos tentar ouvir aqui algum morador que tenha também se acidentado aqui, caído e se machucado. Obrigado, Luiz. Vem comigo, vamos ouvir mais pessoas aqui da comunidade. Vem embora. Bem, gente, continuamos aqui na Elisa Ventura. Vamos ouvir agora a dona Helena, que é moradora aqui antiga e que também já se acinzentou aqui, né? Dona Helena, a gente está aqui numa luta, é a realização de um sonho antigo dos moradores, que é um asfaltamento aqui da rua Elisa Ventura. Se eles não quiseram asfaltar a rua toda, que asfalta pelo menos essa parte mais íngreme, né? Aí ia melhorar para a senhora também, não ia? Ia melhorar muito, porque eu tenho problema na perna, aí eu caio, até o dia eu caio deitado ali na rua. Aí tem que achar o altar e é melhor, né? Aí dá mais firmeza, né? Principalmente para as pessoas idosas, né? Para as pessoas idosas dá muito mais firmeza. Para andar e tudo, né? Será que é uma vez só ou mais de uma vez? As três vezes. Igual eu. Você caiu também aqui? É, o Letú falou. Tá bom. O Letú também caiu? Caiu. Vem cá. Chega aqui, Letú. Chega aqui, né? Sai do sol, sai do sol, vem para cá, fica aqui. Você também caiu, Letú? Você machucou? Quando a gente cai aqui, quando escorreca o paralelo, está liso, aí quando está chovendo, os chinelos escorrecam e não tem onde filmar, né? Aí você sai direto. E essa água passando também aqui, ó. Aí complica muito a gente que sai do portão aqui. No meu caso, no meu caso, como a rua é muito irregular, bate o fundo do carro e rebenta o negócio do óleo lá. Isso. Aí espalha a hora por aqui, você não vê de noite, e eu três vezes faz assim. Exatamente. Alguém muito com o negócio de óleo de carro aí. Fazer uma barulhada de noite. Fazer uma barulhada engraçada. E outra coisa, tem reclamar também, que tem um raio de motoqueiro também, que está subindo, descendo, acelerando a moto, muita coisa aqui debaixo da minha janela aqui. E eu não consigo ver quem é. Quando ele está, sei lá, ficou levando para ver, já zambou fora. E também incomoda, né? Incomoda, muita pessoa dormir. Eles estão fazendo a campanha aí para pegar esses motoqueiros, essas motos barulhentas, né? É, muita bagunça, mas motoqueiro mesmo. Muita bagunça de motoqueiro de madrugada na rua, e ficar acelerando a moto para cima, para baixo, sobe e desce, igual um catiço aí. Aí tem que ver se consegue pegar esses camaradas aí. Dona Helena, falamos para as nossas autoridades, para que eles, asfalto, pelo menos um pedaço aqui, mais íngreme, para a gente parar de cair, né? A autoridade asfalta, pelo menos um pedaço aqui, 20, 25, para os idosos não caírem. Qualquer coisa a gente escorrega muito. A senhora se machucou quando caiu? Machiquei. Ele não caiu muito, porque meu marido me segurou. O meu tu segurou? Segurou. Senão eu caí muito, porque eu tenho problema na perna. Está muito grato também, está com problema no feno. Isso aí. É. Betú, vem cá. Reforça o pedido aqui, para que o nosso governante realize esse sonho dessa motoque moradora. Eu queria realizar o sonho, de fazer um pedacinho, esse pedacinho do asfalto só aqui, e ver essa água que está descendo no nosso portão aqui. Quando nós saímos de casa aqui, chovendo, tem que passar dentro da água. Quer dizer, eu acho que o troço foi feito errado, o troço aqui, botar um toro direitinho, para poder passar por dentro, não botar no meio da rua. Poder entrar de garagem, lá no meio da rua. Aí não tem como a gente passar. Está chovendo, não tem como sair. É um aguaceiro danado aqui na rua, queria que ele desse um jeito de sair para nós. Doutor, obrigado. Dona Helena, obrigado. Vamos aguardar que as nossas autoridades tomem a providência, tenham a sensibilidade, de atender pedido de pessoas idosas. A gente está falando também de carro, que está batendo em poste, caminhão batendo em poste, carro batendo em carro. Mas o mais importante aqui é você dar garantia, dar segurança às pessoas de mais idade, pessoas idosas. Vamos aguardar que o governo se sensibilize e realize o sonho desses moradores, que é asfaltar, pelo menos, uma parte aqui da rua Elisa Ventura, principalmente a mais íngreme. Bem, meus, continuamos aqui caminhando pelo Cordoeira. Agora estamos na rua Humberto Guarilha e encontramos aqui a equipe de pessoas que estão cuidando do bairro. quem mora aqui está percebendo que o bairro está se mantendo limpinho, tem uma galera muito bacana, trabalhadora, dando conta do recado, e sob o comando do nosso amigo Cristóvão Lopes. Cristóvão, parabéns pelo trabalho que você vem realizando no bairro. Obrigado, obrigado aí. E a gente vem caminhando aí, aos poucos vai fazendo as ruas, limpando, e até aproveitar também o gancho aí para pedir à população o descarte de lixo também. A gente está passando toda, uma vez na semana para tentar dar uma regularizada aí nesse descarte de lixo. E o lixo comunitário, que é aquele que a BMA pega, se possível, pedir ao pessoal também. Passa segunda, quarta e na sexta. Para o pessoal botar na data certinha, para não ficar lixo jogado no meio da rua, aí vem a poliperação de ratos, e sujeira no bairro também, para dar uma força na gente aqui, que a gente está sempre aí na luta. Então eu vou aproveitar, a gente ia conversar ali com o Eli, que trabalha um negócio destofado ali, mas o Eli, ele ficou doente e não pode nos atender hoje. Mas ele me fez um pedido, e eu vou passar para você. Tem um bueiro ali? Sim, nós até limpamos agora. Isso. Botamos veneno. Isso, então é isso, era para colar, veneno para ralhar. Aliás, não só hoje, mas a gente está umas três semanas já colocando veneno, já limpando ele. Aí que eu volto a falar, hoje, por exemplo, não é dia de coleta de lixo, é só amanhã, mas daqui a pouco o pessoal começa a jogar lixo ali, fora da data do dia, da coleta. Isso aí. Isso aí, por exemplo, está limpinho lá direitinho, mas daqui a pouco o pessoal começa a descartar lixo ali no dia errado, entendeu? Aí atrás é errado, não tem jeito. Agora, Cristóvão, como é que você está conseguindo dar conta? A gente percebe que o bairro está limpinho, né? E como a gente percebe assim, você vem com a tua equipe quando não está na limpeza, como nós estamos mostrando ali atrás agora. Você vem com o caminhão, com a máquina, você recolhe aquele monte de entulho, aí no outro dia está cheio de entulho de novo. Como é que é trabalhar dessa maneira? É mais um problema também aqui no Cordoeira. A gente pede à população, vamos jogar, a gente vai ter um dia na semana que a gente vai fazer esse recolhimento de entulho, lixo, sofá, e pede à população que, né? E ajude a gente também, porque a gente pode ver, as ruas estão limpas, o secretário Marcelo, serviço público lá, dando total apoio na gente, caminhão, máquina, o pessoal também, os nossos guerreiros aí, que é incansável, incansável. O Cordoeira é incansável, a limpeza aqui é incansável. Aí pedimos à população também que ajude a gente também, que não é fácil, é muitas ruas, Cezinha, é muitas ruas. E o descarte é demais. Praticamente todo dia tem descarte de lixo, de entulho. Agora, se você pretende, Cristóvão, fazer alguma agenda, com o pessoal, um telefone de contato, o pessoal, olha, já vou deixar um entulho aqui, tem um dia onde o caminhão vai passar com certeza para recolher, você tem isso na tua cabeça, já tem formatado, como é que está essa situação? A gente atualmente, agora, a gente está passando, vamos passar todas as quintas, entendeu? Todas as quinta-feiras a gente vai passar com o caminhão, ficar o dia inteiro recolhendo. E o telefone é do serviço público, a gente pode, a pessoa pode ligar para lá, é 25, 25, 9100, liga prefeitura direto. E nas quintas-feiras a gente vai fazer esse recolhimento de lixo, entendeu? E pedir à população que ajude a gente também, para que a gente possa tornar o cordoeira melhor ainda, mais limpinho, sem preocupação. Cristóvão, então, é legal, de repente também, falta informação para a população. Então, você já tem isso formatado lá, junto com o secretário do serviço público, e toda quinta-feira vai haver o recolhimento de turismo aqui no bairro. Aí fica legal, a pessoa, põe lá na quarta-feira ou agenda lá, não sei como é que vai precisar agendar, vai colocar, vai vir buscar de qualquer maneira. Se fizesse uma agenda, era mais interessante, não era? Não, além só na quinta, que às vezes a gente também vê que o negócio está muito lixo, a gente tira mais uns dias ainda para fazer. Entendeu? Igual esse feriado agora, retiramos aí no feriado, foi na quinta-feira, foi quatro caminhões de lixo, entendeu? Muito, muito. E na quarta-feira nós tiramos também, quer dizer, a gente vai ficar nessa retiragem ainda na quinta-feira, mas se vê o acúmulo demais, a gente trabalha aqui também, com essa retirada. Ok, Cristóvão, então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aqui na Frenidade de Administração do bairro, a gente percebe o bairro sempre limpinho, essa é bacana, dá gosto, a gente espera que a comunidade se junte com o pessoal da administração e que faça o descarte dos entulhos num dia previsto, para que o bairro possa se manter limpinho como tem ficado, né pessoal? Limpinho e passando também para que o Johnny já liberou, já está, já vai para o cronograma também a respeito dos tapas buraco, que vai ser feito também em breve, Cezinho, falta pouco, pouco, para vir o tapa buraco também, para que para o bairro também. Beleza, então, Cristóvão, vou aproveitar que você, o nosso representante lá junto ao governo, a gente vem mostrando esse problema dos buracos também aqui no bairro, inclusive já fizeram lá na, na Chico Mendes, foi feito lá, tem uma rua, a Elisa Ventura, é o sonho de mais de 30 anos daqueles moradores, é receber ali, pelo menos, uma camada de asfalto, uns 20 metros, 30 metros, um local mais íngue, porque ali nós mostramos o poste lá, a qualquer momento vai derrubar aquele poste, vários caminhões já bateram no poste ali, carro batendo em carro, pessoas caindo, principalmente idosos caindo, porque é muito íngreme, o carro quebra ali, vaza óleo, fica molhado, escorrega, e vários acidentes acontecendo com pessoas da terceira idade, então, que você fosse o porta-voz dos moradores da rua Elisa Ventura, e pedisse para colocar ali uns 20 ou 30 metros de asfalto, você vai estar realizando o sonho de uma comunidade ali, de muitos anos, nós vamos botar isso na agenda também, e no cronograma também, vamos tentar aí, buscar essa solução também, Cezinho. Beleza. Cristóvão, e você, sempre que precisar, pode contar com a gente aí, que a gente vai estar sempre aí também para dar uma moral, porque a gente sabe que a sua equipe é firme, trabalhadora, gente, nota 10, falou? Obrigado aí, Cezinho, obrigado aí por ter dado essa, essa força aí, e vamos em frente aí, caminhando aí, fazendo aos poucos, mais mostrando o trabalho, agradecer também ao secretário de serviço público, Marcelo, que dá apoio no Cordoeira aqui, imenso aqui, e é isso aí, vamos lá. É isso aí, gente, programa em ação, voto do povo na TV, visitando o bairro Cordoeira. O Grupo SAF, e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. É um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou, centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Olá, amigos, mais uma vez o programa em ação, a volta do Pornal TV, está visitando aqui o seu parceiro, RB Materiais de Construções, que mais uma vez também tem um show de ofertas para vocês. Do meu lado é a Priscila. Priscila, fala para a gente aí, quais as ofertas que o RB tem para os seus clientes e amigos? As nossas ofertas da semana hoje, a gente está com pisos e revestimentos, a partir de R$ 19,90, temos aqui os revestimentos e pisos para a área externa, saindo a R$ 19,90, e aqui a gente tem todos esses modelinhos saindo a R$ 22,99. A gente tem a opção de piso retificado, temos a opção de piso imitando gesso, temos a opção de piso branco, são pisos que a gente utiliza na nossa casa, no nosso dia a dia. Você falava também que tem promoção de vaso, promoção de pias, né? Fala para a gente primeiro, vaso, pia, fala para a gente aí. Nós temos o vaso acoplado, que ele está saindo a R$ 299,00, esse preço especial é só para cor branca, temos também gabinetes com tamanho de 41 centímetros, que seria mais ou menos esse modelinho aqui, saindo a R$ 184,90, acompanha o espelheiro, temos também massa PVA, R$ 27,90, barrica de 20 quilos, temos tinta, saindo a R$ 139,90, 18 litros, tinta acrílica, com excelente rendimento. Então, gente, corre para cá, venha aqui ver, a gente vai atender você da melhor forma possível, tá? Priscila, para finalizar aqui, fala para a gente, telefone e endereço da RB Materiais de Constituição. Nós estamos localizados aqui atrás da Prefeitura, na Rua Lopes Trovão, número 11, centro, e o nosso telefone é o 2521-1849, nosso WhatsApp é o 99727-7435. Beleza, precisou de material de construção? Corre para cá, RV Materiais de Constituição. Super Frango, o melhor frango assado de Teresópolis, agora em Nova Friburgo. No nosso açougue, você encontra o que há de melhor em carnes bovinas e suínas, preparadas do jeito que você gosta, com preço imperdível. Também temperamos a sua carne para o churrasco. Trabalhamos também com frango assado todos os dias, com o melhor preço da cidade. Aos finais de semana, temos salpicão e maionese. Aceitamos cartão de crédito, débito, Sodexo Alimentação e Alelo Alimentação. Além de vale e refeição, dividimos as suas compras, acima de R$ 100,00, em duas vezes sem juros. Super Frango, ao lado do supermercado Cavalo Preto, Avenida Euterpe Vriburguense, número 30, no centro. Diz que entregas 22, 25, 23, 22, 32, ou 21, 9, 66, 74, 48, 96. Super Frango. Quer dar uma educação de qualidade para seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Desde pequenininha, eu adorei essa escola. Crescer, eu amo você! Com aulas diferenciadas agora com o material e plataforma AZ, o mais sofisticado ecossistema para a transformação digital da escola. Uma proposta inovadora, que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas, estímulo à criatividade e ao desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico. O ensino, você não só aprende, você aprende brincando, e isso é muito legal. Turmas do maternal ao nono ano do ensino fundamental. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 25, 23, 31, 72. Siga o Crescer nas redes sociais e saiba mais sobre a escola e a plataforma AZ. Crescer. Educação que transforma vidas. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. É um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. Olá, amigos do programa Em Ação, a Voz do Pornal TV. Mais uma vez está visitando aqui a empresa Nova Faol. Hoje com um motivo muito especial. E que motivo é esse? Num dia do início da FEPRO, fazendo a minha caminhada lá no Calte Clube, eu me deparei com um ônibus diferente e me chamou a atenção. E quando eu me aproximei, aí eu vi que era um ônibus elétrico e era da empresa Nova Faol. E como nós já havíamos ouvido algum tempo atrás da possibilidade de termos ônibus elétrico aqui em nossa cidade, eu me falei, bom, eu vou conversar com quem entende do assunto. Então, fiz contato aqui com o meu amigo Josemar e ele prontamente se propôs a falar conosco sobre esse ônibus elétrico que ficou em exposição lá na FEPRO de Nova Friburgo. Josemar, mais uma vez é um prazer ter você aqui no nosso programa. Um prazer é meu, Cezinha, e agradeço sempre essa oportunidade de estar podendo falar um pouco mais sobre transporte público, novas tecnologias para a nossa população friburguense e para o usuário do transporte público. Beleza, Josemar. A gente, falamos já sobre ônibus elétrico, né? Chegou aqui em Nova Friburgo, ficou em exposição, o pessoal ficou encantado. Eu, por exemplo, fiquei 20 minutos dentro do ônibus elétrico, conversando com o Vicente, conversando com o Gabriel, e o ônibus ligado parece que ele está desligado, não faz barulho nenhum. Mas de quem partiu essa ideia de trazer o ônibus elétrico aqui para a Friburgo, né? Isso. Cezinha, é uma tendência global, né, a questão do ônibus elétrico, nas cidades, nos municípios, a redução de gás carbônico, de emissão de gás carbônico, a sustentabilidade. Então, a gente aproveitou em parceria com a FEPRO de Nova Friburgo e com a Raiger Brasil, NetVex, que é a representante aqui no Brasil. agora no próximo ano de 2024 já vai ter uma fábrica produzindo esses carros aqui no Brasil, lá no Ceará. Então, surgiu essa agenda desse carro que ele fica de mostruário, né, nos municípios, mostrando sobre a nova tecnologia, apresentando as cidades e esse carro estava em São Paulo e a gente teve a oportunidade de trazer aqui para Nova Friburgo e apresentar aos friburguenses, aos usuários do transporte para Nova Friburgo, essa nova tecnologia. E foi o primeiro carro, o primeiro ônibus 100% elétrico a estar trafegando aqui na cidade e fazendo até o translado de algumas pessoas que a gente teve alguns trajetos feitos ali do Suspiro para a FEPRO. Tivemos também, conseguimos trazer aqui na sede da Friburgo Auto Ônibus também alunos lá do Zélia Corte para poder conhecer aqui a empresa e também conhecer a nova tecnologia de ônibus elétrico. Conseguimos levar esse carro também no Cefete para estudantes de engenharia elétrica. Então foi muito importante essa vinda do ônibus aqui na cidade e foi um marco para a cidade de Nova Friburgo essa questão do ônibus elétrico. Temos sim, lógico, o interesse de ter um ônibus elétrico fazendo parte da nossa frota. A questão de ter que haver uma parceria, ter uma licitação próxima a vir. Eu creio que tendo essa licitação, a gente conseguindo sair vencedor dessa licitação. A gente vai conversar mais para frente com o município, com a empresa de energia para ver se há essa parceria, esse interesse de ambos para a gente conseguir trazer e presentear a população de Nova Friburgo com um carro 100% elétrico. Como você falou, além do conforto, o menor, não tem emissão de gás carbônico e também o silêncio que tem esse carro. Realmente é impressionante. agora a empresa tem a ideia de já comprar esses ônibus para aqui, para Friburgo? Então, Cezinha, inicialmente não tem como porque a gente está nessa questão de prorrogação de contrato, não teve uma licitação ainda. Então, acredito que pós-licitação vai voltar essa conversa para tentar trazer em parceria com o município, com a empresa de energia, trazer, pelo menos alguns carros que não seja a frota inteira que eu acredito que não consiga, mas pelo menos de 10 a 15, 20 carros para fazer um corredor verde, tudo com ônibus elétrico. Esse carro rodoviário tem uma autonomia de 400 quilômetros, o Urbano chega a uma autonomia de 270 quilômetros. São mais ou menos algumas linhas tipo Polaria Conselheiro, Teodoro, Rio Grandina, onde a gente conseguiria rodar com esse carro sem que ele viesse na garagem novamente para poder fazer o abastecimento. Bom, quer dizer, então que é 400 quilômetros, 400 quilômetros que é a autonomia dele. E o ônibus aqui, por exemplo, de uma linha Olaria Conselheiro Paulino, você sabe o quanto que roda por dia? Então, esses 400 quilômetros é esse ônibus rodoviário. O Urbano, porque é pelas questões de bateria, o espaço onde colocar, alocar essas baterias ali por baixo dele, o ônibus Urbano tem em torno de 270 quilômetros de autonomia. Por isso que eu te falei com relação à linha Olaria Conselheiro, Teodoro e Rio Grandina, são as linhas que comportariam rodar, porque hoje esses carros que rodam nessas linhas rodam em torno de 240, 250 quilômetros por dia. Esses carros conseguiriam fazer sem ter que vir na garagem fazer o reabastecimento para voltar para a rua. Beleza, agora a gente quando fez aquelas matérias, né, na semana passada, o pessoal perguntou muito assim, poxa, será que é possível a empresa ter toda a frota de ônibus elétrico, quer dizer, ele vai conseguir ir nos bairros altos, essas coisas todas, não, só para a parte baixa. Então, nesse momento que estamos vivendo hoje, acredito que a empresa não consiga colocar em todas as linhas pela questão de autonomia. Acredito que a evolução da tecnologia ela pode ter uma bateria que dure mais, tem uma autonomia maior e conseguir colocar em todas as linhas. De início, não conseguiria colocar em todas as linhas porque a gente tem linhas que rodam mais de 250 quilômetros, 270 quilômetros por dia e esse carro teria que vir na garagem para fazer um abastecimento ou um pronto estratégico na rua. Acredito que nesse primeiro momento todas as linhas da empresa não conseguiriam ter ônibus elétrico. Beleza, então, quer dizer, que havendo uma parceria entre o governo, a Energiza, no caso, e o município, existe uma possibilidade muito grande de, muito em breve, de ter ônibus elétrico em Friburgo, é isso? Como eu te disse, uma tendência global em outros municípios, grandes metrópoles, já tem acontecido isso e eu acredito que Nova Friburgo também não vai ficar de fora. Então, tem que haver o interesse do município, do poder público, também da empresa de energia, que é quem vai fornecer essa energia, e adaptar a garagem, ou seja, essa parceria tem que existir entre o empresário, o poder público e também o empresário de energia. Acredito que, tendo essa parceria, com certeza vai ter esses carros elétricos até para presentear a população friburguense poder andar num carro de tecnologia. Beleza, e todo mundo que viu, que entrou no ônibus, parabenizou a empresa por esse investimento, porque quem ganha com isso é o meio ambiente, o Josamar. Agora, Josamar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, mudando de assunto, a gente teve uma prorrogação da questão da licitação que teria por mais quatro meses. Como é que fica a situação agora? Então, Cezinha, há uma preocupação por parte da empresa, por quê? que nós temos um início de um, lá em 2021, um contrato 127, barra 21, o contrato emergencial foi feito por 12 meses. Em 2022, não conseguiu fazer essa licitação a tempo, teve uma prorrogação por mais 12 meses que vence agora 30 de setembro de 23. E foi feito, já a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo entrou na Justiça, já pediu uma liminar que seja feita uma prorrogação por mais 120 dias. Só que, a empresa, ela tem o interesse em continuar fazendo o transporte da população friburguense, sim, mas, nós já temos esses 12 meses para trás, a gente falou até em programas anteriores, que a remuneração que é dada à empresa não paga o serviço. Então, a gente já tem um déficit, uma defasagem nesses últimos 12 meses. Sabe o valor, mais ou menos? Nesses últimos 12 meses foi pago um subsídio de 930 mil e esse subsídio seria de 1 milhão e 500, para a tarifa ficar congelada a 4 reais e 20 centavos. Teve um acordo judicial que a tarifa seria 5 reais e 73 centavos. Não seria ou o usuário que pagaria essa tarifa, né, a Prefeitura iria continuar com essa tarifa congelada, por isso pagaria um subsídio de 1 milhão e 500 mil reais. Então, não foi feito, esse acordo feito na Justiça não foi cumprido. Então, foi feito um cálculo lá que deixou de entrar o dissídio salarial IPK foi alterado, o ISS deixou de entrar e essa tarifa ela caiu para 5 reais e 13 centavos que paga um subsídio de 930 mil durante esses 12 meses. Ou seja, durante 12 meses já deixou de ser repassado 600 mil por mês. E, tem uma prorrogação de contrato agora por mais 120 dias nesses mesmos moldes. E como que a gente faz? Nisso aí, subiu combustível, pneu, insumo. e agora estamos próximo a data base novamente do dissídio salarial do rodoviário. Então, a gente fica meio preocupado com a qualidade do serviço. Já que, nesses 12 meses, o serviço já não estava sendo pago da forma que teria que ser e a gente fica muito preocupado. A Prefeitura fez esse pedido à Justiça de prorrogação, mas não chegou com a empresa para sentar e conversar para poder alinhar valores como que iria ficar, a taxa de remuneração do serviço como que iria. Então, a gente fica muito preocupado como que vai ficar a qualidade do transporte durante esses 120 dias se não houver um interesse da Prefeitura em vir conversar sobre os valores a serem pagos para dar continuidade nesse serviço durante esses 120 dias com a qualidade que a população merece. Na verdade, Josemar, a impressão que passa para a gente é que parece que o governo tenha alguma coisa pessoal contra a empresa. Não é possível esse litígio já há três anos de governo e não chega a acordo nenhum. E tivemos também agora recentemente em mais uma ação infeliz do governo a licitação da bilhetagem eletrônica. Essa bilhetagem eletrônica não tinha custo nenhum para o município. Salve o melhor juízo, se eu estiver falando alguma coisa errada você pode me corrigir e a prefeitura lançou um edital. Tanto é que estava errado que a justiça corrigiu e mandou abrir para que outras empresas que pudessem participar. A RioCard entrou lá pleiteando e foi acatado e inclusive a própria justiça reconheceu a expertise da RioCard para fazer esse serviço com excelência e muitos anos aqui em nossa cidade. E como você vê essa situação? Então, esse processo de bilhetagem eletrônica foi uma opção do município em fazer essa licitação de bilhetagem e monitoramento. Então, hoje esse serviço como você muito bem falou, hoje ele não tem custo para a prefeitura e a partir dessa licitação vai começar a ter um custo mensal e no final desses cinco anos de contrato. De início foi lançado um edital de licitação onde tinha 120 itens que foi impugnado. Então, eles retiraram, refizeram esses itens e quando voltou para a nossa surpresa, Cezinha, tinha alguns impedimentos que só seus proprietários de alguma empresa de transporte público que tivesse também participação nessa empresa de bilhetagem eletrônica como seria a RioCard, FreeCard e outras empresas demais não poderia participar desse certame. Então, a RioCard entrou na justiça e conseguiu participar do edital de licitação e sagrou-se vencedora. Até também pela expertise que a RioCard tem não só no município mas no estado do Rio de Janeiro uma atuação ao longo de muitos e muitos anos e a gente ficava meio preocupado por quê? Porque esse dinheiro, esse valor no modal que vai ser licitado o transporte esse dinheiro da passagem em cartão iria direto para essa empresa e essa empresa que remuneraria a empresa que vai operar o transporte e a prefeitura entraria com o subsídio que seria um subsídio o restante desse valor para remunerar o quilômetro rodado. Então, a gente ficava muito preocupado com a empresa que fosse via ser sagrado vencedor da bilhetagem uma empresa às vezes que não tivesse essa expertise uma empresa às vezes nova no mercado que a gente não conhecesse mas a RioCard sagrou-se vencedora e ela já atua no município aqui a gente já tem essa parceria com a RioCard e também com a Federação da Fé Transporte também no estado do Rio de Janeiro. A verdade é que a gente vai preciso falar isso para a população que fique bem claro a bilhetagem eletrônica já era um serviço prestado para a cidade de Nova Friburgo sem custo nenhum se eu estiver errado você me corrija quem está falando aqui é o César Bezerra é sem custo nenhum para o município e a partir dessas modificações que o governo municipal fez isso vai passar a ter um custo mensal de mais de 300 mil reais mensais isso em quatro anos dá mais de 15 milhões ou 15 milhões aproximadamente é isso mesmo Josemar? É como eu te falei hoje não tem esse custo para o município e não tinha hoje não tem a partir do momento que for assinado esse contrato e começar a ser dessa forma a empresa RioCard que sagrou a sua vencedora começar a fazer nos moldes que está no contrato vai ter um custo para o município de Nova Friburgo e acredito eu que ele fez dessa forma para ter um controle maior dos cartões das passagens porque ele vai remunerar a empresa que sagrar se vencedora da licitação de transporte para ter um controle maior e saber o quilômetro rodado e o que pagar para essa empresa mas destacando como você muito bem falou que hoje não tem esse custo para o município e a partir desse momento que for assinado o contrato vai ter esse custo mensal e no final dos quatro anos chegando próximo aos 15 milhões de reais Beleza então infelizmente as finanças do município já estão combalidas o prefeito inclusive fez um decreto fazendo um contingenciamento de quase 30% das despesas da nossa cidade e agora aparece mais essa despesa poderia muito bem ser investido na saúde na educação no meio ambiente qualquer outro setor mas fazer o que? Para encerrar para encerrar aqui essa nossa entrevista a gente tem percebido aí uma série de modificações no trânsito devido às obras no centro da cidade e o pessoal já reclama muito da empresa do que é de horário como é que vocês estão conseguindo operar com todos esses transtornos muda um dia está de um lado do outro dia vai para o outro lado como é que está sendo isso? Cezinha boa pergunta é muito importante para o município de Nova Friburgo para a cidade de Nova Friburgo essas obras de infraestrutura só que a gente tem que ter um planejamento um pouco melhor com relação ao trânsito antes do carnaval não sei se você se lembra ali na Augusto Cardoso teve aquela obra aquele início da obra ali que teve que adentrar ali a rua a avenida Alberto Browne para acessar Monte Livro e ficou volta de 30 dias fechado já tivemos já um caos no trânsito e agora essa continuação daquela obra que vem ali pela rua ali pela rua do Campo do Friburgo da Antilaginestra passou pelo centro de turismo e está agora acessando a rua Farinha Filho essa obra de drenagem e captação de águas pluviais com isso fechou-se aquela passagem para dar acesso à avenida Alberto Browne e nós tivemos que tirar toda a nossa operação que hoje é toda concentrada via Alberto Browne passando pela avenida Galdino do Vale Filho a direção norte contornando no Paissandu tendo seu ponto final ali e a direção sul saindo da rodoviária ainda mas acessando a avenida Galdino do Vale Filho também e indo para os bairros com isso Cezinha o trânsito virou um caos semana passada acho que foi na terça ou quarta-feira quarta-feira salvo me engano um trecho de duas pedras ou ali vindo ali de trás da água até o Paissandu que leva em média 10 minutos 12 minutos levou duas horas para poder fazer esse percurso no domingo agora o Tereza deu um nó na tardinha foi terrível isso então isso tudo atrapalha atrapalha a nossa programação a nossa operação isso dá uma uma defasagem na nossa a gente perde receita porque quanto mais viagem nós produzimos dentro da nossa programação mais receita nós temos e levando duas horas em um percurso de 10 a 15 minutos a gente perdeu nessa uma semana que passou agora na semana passada a gente perdeu mais do que 5% das viagens então isso tudo vai ter um um efeito na nossa receita no final do mês e está programado para ficar ao longo dessa semana também ou seja duas semanas de receitas menores devido ao trânsito e não só eu também eu fiz até um ofício ontem para a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo através da subsecretaria de serviços concedidos porque nós temos uma preocupação também com a legislação trabalhista nossos colaboradores cerca de 50 rendições e 125 a 130 intervalos que eu tenho que dar ao colaborador e lá no ponto do Paissandu eu não tenho um local com infraestrutura nenhuma eu não tenho um banheiro eu não tenho um local com água potável eu não tenho cobertura eu não tenho nada disso e eu propus isso à Prefeitura Municipal de Nova Friburgo para que numas próximas fechamento da Avenida Alberto Brown que a gente consiga fazer essa nossa operação ali na Rua 7 fazer no ponto final da região norte na Rua 7 onde vai ter a estação livre como apoio como banheiro toda essa infraestrutura que é necessário para o colaborador e contornando na Francisco Miele retornando aí vai ter alguma reclamação mas quem vai para o Paissandu vai ter que andar um quilômetro não ele vai fazer uma integração com os carros da região sul que vai sair e a sexta Galdina do Vale seguir para o bairro eu tentei fazer dessa forma na quarta ou na quinta-feira passada não obtive êxito lá com a prefeitura mas eu fiz através de ofício que nas próximas a gente programar dessa forma vai afetar menos ao usuário eu vou tirar cerca de 65 carros da Avenida Galdina do Vale Filho onde vai diminuir o congestionamento vai atrapalhar menos o morador também daqui de Nova Fribur que acessa aquela avenida ali com o seu carro de passeio e vai também afetar menos a nossa operação afetar menos receita afetar menos para todo mundo então a obra é necessário sim mas eu acho que a gente teria que tentar sentar fazer um planejamento melhor para afetar menos um pouco não só o usuário do transporte a empresa o colaborador mas a população friburguense também como sempre falta a famosa comunicação custa nada a mobilidade urbana a prefeitura sentar com a empresa e ver o que é melhor não para a empresa nem para a prefeitura mas para a população e que na próxima agora seja feita essa conversa e para que a população não seja mais uma vez prejudicada muito obrigado mais uma vez para a participação do nosso programa vamos aguardar os próximos acontecimentos Cezinha sempre um prazer recebê-lo aqui falando com a população friburguense os usuários do transporte público eu vou eu venho aqui tranquilizar a gente comentou sobre essa questão contratual venho tranquilizar que o transporte ele vai continuar sendo feito mas alerto também porque a gente pode ter alguns problemas ao longo desse 120 dias se a gente não tiver um acordo com a prefeitura com questão de valores a questão dos valores a gente não conseguia a gente não conseguia comprar uma carreta de diesel pagar em dia a gente não tem uma data base agora para novembro dezembro já recebemos também um ofício do sindicato dos rodoviários alertando a proximidade dessa data base e com certeza o colaborador ele pleiteia junto ao sindicato um reajuste nada mais justo mas como a empresa vai fazer esse reajuste para o colaborador se ela ainda não conseguiu nem com que aquele contrato que foi feito lá em juízo lá em 2022 fosse cumprido e agora uma prorrogação por mais 120 dias nesses mesmos moldes lá de 2022 onde subiu todos os insumos então a gente fica preocupado com relação a como colocar o carro na rua todos os dias mas temos esse compromisso com você população friburguense e a gente está em contato tentando um diálogo com a prefeitura para poder rever e transportar você usuário do transporte com a melhor qualidade possível que você merece obrigado vamos aguardar que o bom senso prevaleça e que o governo municipal sente aí e faça os acertos necessários para que as coisas continuem fluindo normalmente como estão acontecendo até agora programa em ação a voz do povo na TV visitando a empresa Nova Falou o grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente e para retribuir essa confiança lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens Clube de Vantagens Sou centenas de ofertas descontos sorteios e muito mais SAF amigos fazem planos Olá amigos mais uma vez o programa em ação a voz do povo na TV está visitando aqui o seu parceiro RB Materiais de Construções que mais uma vez também tem um show de ofertas para vocês do meu lado a Priscila Priscila fala para a gente quais as ofertas que o RB tem para os seus clientes e amigos as nossas ofertas da semana hoje a gente está com pisos e revestimentos a partir de R$19,90 temos aqui os revestimentos e pisos para a área externa saindo a R$19,90 e aqui a gente tem todos esses modelinhos saindo a R$22,99 a gente tem opção de piso retificado temos opção de piso imitando gesso temos opção de piso branco são pisos que a gente utiliza na nossa casa no nosso dia a dia você falou também que tem promoção de vaso promoção de pia fala para a gente primeiro vaso, pia fala para a gente nós temos o vaso acoplado que ele está saindo a R$299 esse preço especial é só para cor branca temos também gabinetes com tamanho de 41 cm que seria mais ou menos esse modelinho aqui saindo a R$184,90 acompanha o espelheiro temos também massa PVA R$27,90 barrica de 20 kg temos tinta saindo a R$139,90 18 litros tinta acrílica com excelente rendimento então gente corre para cá venha aqui ver a gente vai atender você da melhor forma possível tá? Priscila para finalizar aqui fala para a gente telefone e endereço da RB Materiais de Constituição nós estamos localizados aqui atrás da prefeitura na rua Lopes Trovão número 11 centro e o nosso telefone é o 2521-1849 nosso WhatsApp é o 99727 7435 beleza precisou de material de construção corre para cá RV Materiais de Constituição Super Frango o melhor frango assado de Teresópolis agora em Nova Friburgo no nosso açougue você encontra o que há de melhor em carnes bovinas e suínas preparadas do jeito que você gosta com preço imperdível também temperamos a sua carne para o churrasco trabalhamos também com frango assado todos os dias com o melhor preço da cidade aos finais de semana temos salpicão e maionese aceitamos cartão de crédito débito Sodexo Alimentação e Alelo Alimentação além de Vale Refeição dividimos as suas compras acima de 100 reais em duas vezes sem juros Super Frango ao lado do supermercado Cavalo Preto Avenida Euterpe Vriburguense número 30 no centro diz que entregas 22 25 23 22 32 ou 21 9 66 74 48 96 Super Frango quer dar uma educação de qualidade para seus filhos o lugar certo é aqui no Crescer desde pequenininha eu adorei essa escola Crescer eu amo você com aulas diferenciadas agora com o material e plataforma AZ o mais sofisticado ecossistema para a transformação digital da escola uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas estímulo à criatividade e ao desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico o ensino você não só aprende você aprende brincando isso é muito legal turmas do maternal ao nono ano do ensino fundamental venha nos conhecer ligue e agende uma visita 25 23 31 72 siga o Crescer nas redes sociais e saiba mais sobre a escola e a plataforma AZ Crescer educação que transforma vidas o grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente e para retribuir essa confiança lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens clube de vantagens sou centenas de ofertas descontos sorteios e muito mais SAF amigos fazem planos e aí e aí Obrigado.